Música Hapy Christmas Rádio, Rádio, Rádio Rádio, Rádio Rádio, Rádio Rádio, Rádio 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 Jôre olê bai lê lê maris Esaiá no o e dáriyo Il Kalim Muzika O e dáriyo Il Kalim Muzika Hacham Malhe pula cota Esaiá Hacham Malhe pula cota Danna danna vai pula Sanchul no vittukun Danna vai pula Sanchul no vittukun Enmarol é bai lê maris Yesaia, sejam pessoas. Yesaia. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?